Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados, e bora falar de quem gente, Lorena Coutinho, e quem será essa Dedê? É amiga da Gé, onde ficou mais conhecida depois da aproximação das duas, sim gente, depois da separação da Gé, pois é, e o que tá rolando esses dias no Tutube, é a sua gravidez, gente, meus colegas resenharam, mas eu nem fui ver o vídeo, quando de repente gente, a Dedê tá dando um rolê aqui no Tutube, e eu fui recomendada pra assistir o vídeo, porque ela conseguiu o que queria, gente, O vídeo dela está em 26º lugar nos vídeos em alta do Tutube, hein, quem te viu, quem te vê, gente, pois é, nesse vídeo é mais chororô, drama, oh, não queria, sim gente, ela descobriu a quarta gravidez, mas ela falou que se preveniu, mas acidentes acontecem, né, como ela é casada, aham, A prevenção deve ser a mesma da Sarah Kelly, hein, não é mesmo, só sei, gente, que a mulher só sabia chorar, falou que estava desesperada, até com medo do julgamento do pessoal, não parecia que estava com medo não, porque gravou desde o primeiro momento, dizeram que a amiga aqui pediu pra gravar, gente, Eu não entendo essas Tutuberes, que adoram fazer um xixi no copinho pra Davizu, né, e mais quando engravida, nós que somos mães, sabemos que, gente, até completar os 3 meses, a gestação é de risco, e a qualquer momento pode ocorrer uma perda, né, Mas essas Tutuberes não ligam pra isso não, né, gente, enquanto a gente quer evitar o máximo de gente saiba pra até prevenir, deixar nosso bebê quietinho, longe do zóio, as Tutuberes faz de tudo, gente, pra jogar logo na internet, pra ganhar Vizu, não é mesmo? Aí Deus me livre e guarde, a gestação não vai à frente, é interrompida nesse meio tempo, aí vem outro drama, outro chororô, tudo por Vizu, né, gente, em vez de ficar quietinha, guardar o baby tranquilinho lá na barriguinha, até ela estar segura, não, o negócio dela é usar ao máximo a gravidez, primeiro xixi no copinho, vem exame de sangue, vem ultra, pré-natal, blá, 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 e fora isso, gerou conteúdo também pra amiga, né, gente, Que além dela fazer dois vídeos já sobre a gestação, a Gia também fez um vídeo, então, a gravidez da Lorena virou um evento, pois é, gente, como muitos Tutuberes fazem, não é mesmo? E o que eu mais fiquei passada, gente, foi a caras e bocas da Lorena, gente, toda hora forçando o choro, gente, eu prefiro ser fofoqueira, porque como atriz, eu sou uma péssima atriz, gente, o povo faz um choro, não sai uma lágrima, Se tremeu toda, ficou nervosa, se tremeu, quase deu um piripaque, eu fiquei passada em engomada, gente, essas Tutuberes são demais Então é isso, Tchucas, Lorena, Coutinho, vem o quarto baby sem querer querendo, oh, coitada, mas deixando as brincadeiras de lado, que esse baby venha com muita saúde, né, gente, já que está sendo exposto antes mesmo de nascer Então, Tchucas, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, e deixem aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye, e até a próxima